A falta de chuva no final de 2013 e início deste ano comprometeu a colheita de café em poços e região. A preocupação dos produtores ainda continua para 2015. Os botões já começaram a brotar na planta. E se não chover, a florada pode não progredir, comprometendo novamente a produtividade. Se não chover, vai ter problema para colher o café para 2015, que não vai ter uma safra tão alta. Com a estiagem, houve a queda na produtividade e qualidade do café produzido no país. A estimativa para 2014 era uma produção de 50 milhões de sacas, volume que até o momento caiu para 40 milhões de sacas. De acordo com o presidente da Copoços, a quebra na safra no município e na região varia de 10% a 25%. Em relação ao ano passado, quando foram produzidas 13 milhões de sacas de café. No benefício, estimava-se do café em 15% a 20%, que seria justamente o final. Hoje já está constatado de 15% a 20% de quebra na região. Tem pessoas com menos, produtores tem produtores com mais. Tudo depende da localização da lavoura, dos tratos, do manejo da lavoura. A seca deste ano comprometeu as lavouras do sul de Minas, mas também contribuiu para a valorização do produto. A saca, que no ano passado era vendida entre 320 a 350 reais, neste ano está sendo comercializada a 450 reais. É a velha máxima do mercado. Diminuiu a oferta, aumenta a procura. Com isso, o café de qualidade também teve um aumento significativo no valor da saca, que pode ser comercializada entre 470 até 500 reais. O pessoal que acredita na commodity, na mercadoria, entra na bolsa aplicando, investindo, justamente pela falta, pela possível falta de estoque mundial, que eu acho que vai ser muito difícil ser recomposta.